Eu tava louco pra te ver, eu não sabia o que ia acontecer Eu tava louco pra te ver, não tava pronto pra te ter não Eu tava tentando... Colei no Walker, pra escrever mais uma track Cada carburado é uma linha no bumbep Eu tô atento na rua com a viatura Que o primeiro é classe baixa e deixa a viola menos segura Mas eu só quero viver, independente do bem ou do mal que vai me acontecer Eu jogo meu futuro na mão de Deus Que sempre abençoou minha família e meus filhos Basta saúde, o resto a gente alcança Sistema me deu ódio, mas troquei por esperança E vou trocar o infância por biqueira Sustentado pela mãe, mas já esticando carreira impossível Eu tô falando de progresso Brasil conhecido como o país do regresso Aqui cê pode tudo, é o lugar da putaria Pra legalizar uma planta, fica de paz e paria, quatro e vinte Aqui é toda hora, só vela Duas caixinhas de smoke e hoje foi embora, subiu pra mete Por isso que eu tô brisado Todo inveja contra mim, eu transformo em imprensado Pesado, eu tô de quitioca Dominando tudo e todo sem chegar com o pé na porta Humildade é a chave no caminho Acho incerto e simplicidade é o pergaminho Eu tô sozinho, mas bem acompanhado O sistema aí plantou uma placa de cuidado Uma pandemia dominou o mundo E ali agora é ficar em casa O foda é quando você sustenta a casa Sendo um caçador sem poder sair pra casa O foda é quando você sustenta a casa Sendo um caçador sem poder sair pra casa Bora E tem que ir Aplausos Aplausos Aplausos